Adeus, ano velho Chegou! Ô Glória! Atenção em 2021, acaba de chegar, mas calma! Por enquanto na Nova Zelândia, estão aí imagens ao vivo que a gente recebe da cidade de Auckland. Olha que boa notícia, essa é a primeira grande metrópole a comemorar o Réveillon. Lá, nesse exato momento, é meia-noite e 33 segundos enquanto aqui são 8 da manhã ainda. São 16 horas de diferença. A população foi orientada a acompanhar a tradicional queima de fogos de casa, para evitar a transmissão da Covid-19. Então, está o pessoal de Auckland lá na Nova Zelândia um dos primeiros países a receber o ano de 2021 e essa aí é a primeira grande metrópole do mundo com esse show de fogos, com esse espetáculo no céu Cara, que sentimento bom de ver essa imagem! Eu imagino que você em casa esteja sentindo a mesma coisa que eu. Você imagina como vai ser para a gente quando virar meia-noite aquela coisa de lavar a alma? Vai dar vontade de chorar, porque eu me arrepiei inteiro aqui ao ver essas imagens lindíssimas mostrando que já é 2021 na Nova Zelândia lá do outro lado do mundo. Segura o coração que daqui a pouco chega aqui, tá? E com essa imagem que é noite e madrugada lá na Nova Zelândia já do dia 1º de janeiro de 2021 eu com muita alegria te desejo um bom dia!